Final de ano chegou, as festas estão aí, Natal, Ano Novo, aí vem aquela comilância, mas todo mundo quer colocar o biquíni no início do ano. O que fazer? Na Sirena, Spa Estética Avançada com Amanda Monteiro. Amanda, o que fazer? No final do ano é meio complicado, né, Lelinha? Porque tem as festas, tem essas festanças, né, essas comemorações e nessas comemorações a gente acaba dando uma exageradinha, né? É, eu acho que o problema tá aí, Amanda, é uma exageradinha. É uma exageradinha. E aí o interessante é que não está nada perdido, porque aqui na Sirena Spa Estética Avançada nós fizemos um protocolo exclusivo para emagrecimento. A questão da quantidade faz diferença, porque você não precisa se privar das coisas, não, eu não vou comer nada. Não, come um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vem pra Sirena pra resolver. Conta pra gente, qual é este protocolo? É um protocolo que foi exclusivo e desenvolvido pela equipe Sirena, um protocolo de emagrecimento. É um protocolo com várias combinações de altas tecnologias. Ele tem duração de um mês e tem resultados incríveis e comprovados. Você jura? Em 30 dias é possível, então, ter bons resultados? Ótimos resultados. Sabe aquela gordurinha que tanto incomoda, tanto a mim quanto as mulheres? Então, esse protocolo, ele acaba destruindo a célula da gordura, causando uma necrose. E aí nós podemos ficar tranquilas que aquela gordurinha não vai voltar nunca mais. Você jura? Juro. E isso é uma combinação de um tratamento? Sim, é uma combinação de vários tratamentos. É possível você não ter só um bom resultado, mas um excelente resultado. Olha isso! Agora me diz uma coisa, como é que funciona? É feita uma avaliação? Sim. É necessário que a pessoa ligue, marque uma avaliação com a profissional. E nessa avaliação, a profissional vai avaliar aonde é a necessidade dela e aonde essa gordurinha mais incomoda ela. Lembrando sempre que os exageros, a quantidade nunca é bom. É importante falar que a sirena, além deste protocolo, tem todo aí um respaldo com nutricionista, com espaço funcional, tudo que contribui para o emagrecimento de uma maneira geral. Sim, e a gente não pode esquecer da nossa cozinha fitness, que é incrível. Olha lá, até cozinha fitness tem. A sirena realmente é um ambiente completo, que traz aconchego, é importante a gente falar disso. Vocês conseguem ter essa energia boa e gostosa. O intuito foi exatamente esse, que as pessoas venham, se sintam em casa. Nós tratamos os nossos clientes com intimismo e eu aproveito para dar uma dica para vocês. Para você que tem aquela gordurinha que tanto te incomoda, mas não quer se submeter a uma cirurgia plástica, eu convido todas vocês a virem conhecer o protocolo exclusivo Sirena Ice Redux. E juntas, vamos descobrir a beleza que existe dentro de você.